Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, temos mais uma decisão da China a respeito do Bitcoin e uma proibição que agora aparenta ser a maior de todas. Antes de tudo, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance e o utilizando para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta, lá, usa o meu link aí e se cadastra, jovem. Então vamos lá falando aqui a respeito da China, pessoal. Então houve até uma movimentação no mercado justamente oriunda desse ato aí proibitivo da China e eles agora baniram o trade, isso mesmo. Você não pode comprar ou vender Bitcoin e criptomoedas na China. Claro que isso daí é pra nossa zero surpresa. A gente sabe o tipo de política que existe lá na China e a política da dentadura, se é que você me entende. Então dane-se a vontade da população, dane-se qualquer indício de democracia que alguém ainda acreditou que existia lá e já era. E agora então não se pode comprar ou vender Bitcoin e criptomoedas nesse país. A gente sabe que na verdade isso daí é uma decisão que faz todo sentido comparado com o tipo de ideia que o país tem a respeito da criptomoeda. Então a gente sabe que as criptos, sinceramente, elas são descentralizadas. Então elas são o extremo oposto do que a China é, do que qualquer governo é. A centralização do poder, a emissão do poder. Então enquanto o Estado vai lá, fabrica quanto dinheiro ele quer, faz da maneira como ele quer, as criptomoedas são descentralizadas e asseguradas via tecnologia que não haverá uma quantidade a mais do que já foi pré-programado. Ou então, caso haja uma quantidade a mais após o lançamento, é uma quantidade programada, uma quantidade já prevista de como vai ser feito isso. Então existem moedas que tem uma quantidade fixa que não serão alteradas. Existem moedas que até existe uma produção, mas essa produção é algo programado, existe uma quantidade devida de moedas que serão disponibilizadas ao mundo. E os métodos como isso vão acontecer é tudo plenamente auditável. Existem moedas ainda que tenham controle deflacionário, ou seja, periodicamente existe a queima dos tokens, ou efetivamente das moedas, para que justamente se force uma valorização baseando-se na escassez. Mas fazer o que? E você vê aí, o Bitcoin se movimentou por conta disso e não tem o que a gente fazer. Mas vamos ficar esperto. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.